A galera do nosso aléio, não é? A galera do nosso aléio, não é? A gente fica assim, por favor. É, não tem. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?